Até quando você vai ter que trabalhar? Eu tô louco pra me aposentar pra não fazer nada. As pessoas apavoradas estão querendo saber se vão se aposentar e quando vão poder se aposentar. Você tem que saber, você tem que se posicionar. As pessoas que dizem que são contra a reforma da Previdência só podem dizer isso porque são ignorantes. Porque é continuar. Esse déficit da Previdência, o que vai acontecer é que num futuro muito próximo, você vai se aposentar, seja no setor público ou privado, e você não vai ter nada pra receber. O déficit não vem da Previdência, o déficit não vem da Presidência. O déficit vem da imprevidência, da imprevidência do governo, da imprevidência da Presidência. Entendeu? Não somos nós os aposentados. Eu já me considero praticamente um aposentado, porque faz 50 anos que eu labuto, que eu trabalho. Você é no setor público ou privado? Você é funcionário público? Eu não sou um funcionário público. Eu sou um brasileiro de segunda classe. Porque você vai se aposentar, digamos, como jornalista, você tem um teto, 5 mil. Tu não vai me chamar de jornalista na frente das pessoas, eu sou um escritor. Eu não sou jornalista. Não sei qual é o teto do escritor, mas o engenheiro, um médico, o teto é 6 paus, 6 mil. Agora, se você for o médico ou o engenheiro do setor público, você ganha 20, 30, 40, 50 paus, você se aposenta com 50 paus. Então o brasileiro que do setor privado ganha 5 como engenheiro, no setor público ganha 30, 40. Quem banca essa diferença é você, otariano. Não, meu, você está totalmente equivocado. Você é o seguinte, você é o típico coxinha. Só olhar o tamanho dessas tuas coxas aí, só falta ter farinha nelas. Vamos retomar. Eu quero saber o que o povo acha da reforma da Previdência. Fala, povo. É óbvio que o povo é contra a reforma da Previdência. Eu acho um absurdo, porque pelo que dizem, a gente vai ter que trabalhar muito mais, a gente vai ter que ser escravo, vai trabalhar, no caso, desde pequeno, para poder se aposentar e mesmo assim tem chance de a gente morrer antes de conseguir se aposentar. Cara, eu acho um tema assim legal, se for reformar várias coisas que estão erradas, né? Não, a reforma da Previdência não vai dar em nada. Se for feita uma reforma, tem que ser feita uma reforma justa, não uma reforma parcial. Corta a aposentadoria de mulheres de general, filhas de general, bom, beleza. Aí sim eu acredito numa reforma. Tá vendo? Tá aí a prova que a reforma da Previdência é necessária. O povo, que é burro, o povo não quer reformar a Previdência. Por quê? Porque o povo é burro. Qual é o argumento que tu vai ter contra isso? Ou o povo não é burro? O brasileiro burro morre. Ele morre na fila do hospital, ele morre na fila da Previdência. Na verdade, o brasileiro tem direitos. O brasileiro conquistou os direitos. Os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários. Direitos que sugam o país de uma forma absurda e não vai ter mais direito pra ninguém. Ele vai continuar morrendo na fila sem ganhar nenhum dinheiro. Querem aumentar o teto da aposentadoria, ou seja, querem que o brasileiro se aposente mais tarde. Se ele estiver vivo. Na verdade, quando você quer a aposentadoria, teria que ser o mais jovem possível. Para o quê? Para que o trabalhador possa usufruir um pouco da vida. E aí quando ele está no final da vida, alguns meses aí ele pode se aposentar. Isso é uma covardia. Vai pra Cuba. Vai pra Cuba. Lá sim que deve ter a aposentadoria. O certo é o indivíduo... Cubano. O certo... Como é que é aposentadoria em Cuba? Em Cuba? Em Cuba, eu vou te explicar porque eu sei. Em Cuba, tá incubando. Posso falar? Em Cuba, o sujeito já nasce aposentado. Ele já nasce aposentado e funcionário público. Por isso que ele pode usufruir da vida, se dedicar a estudar, a tocar música, a arte. Essa gentalha do funcionalismo público. Bom, quer a prova definitiva de que a reforma da Previdência é absolutamente necessária? Vê quem é contra. Renan Calheiros e o PT. Uma coisa que consegue unir Renan Calheiros e PT contra, eu só posso ser a favor. É evidente. É evidente. Qual é o argumento que você tem? Eles estão do lado do povo brasileiro. Eu não tinha que estar perdendo o meu tempo discutindo com um desqualificado como Marcelo Madureira. Eu quero é trocar ideias com grandes pensadores. Vejamos o que já disseram os grandes pensadores da humanidade sobre esse tema candente. A Previdência. Não existe essa coisa de dinheiro público. Existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Margaret Thatcher. Ainda bem que morreu. Já o falecido presidente americano John Kennedy falou o seguinte. O programa de segurança social desempenha um papel importante, mas não pode permanecer estático. Mudanças exigem revisão constante. E... A previdência social baseia-se em um princípio, que você se preocupa com outras pessoas. Noam Chomsky. Até que enfim, um austo, um suspiro de inteligência e pensamento consistente nesse programa. Em quantos anos se aposentaram esses pensadores? É óbvio, deviam estar mamando há anos nas tetas da privatização ou do Estado? Nas grandes civilizações, a aposentadoria, na verdade, a vida pós-trabalho do cidadão, ele mesmo, ele cultiva isso, quer dizer, ele faz uma poupança ao longo da sua vida produtiva para que ele possa usufruir quando não puder mais trabalhar. E esses descontos que a gente pagou durante anos. É isso que se faz. Não tem Estado. Olha aqui, cara. Olha essa situação aqui. No Japão. O Bob Malley, por exemplo, vivia na Jamaica, o Bob Malley vivia na Jamaica. Maconheiro. Teve câncer no cérebro. Maconheiro. Teve câncer no cérebro causado por substâncias... Maconheiro. E não pôde se tratar. O pobre Bob Dylan, americano, com 90 anos, continua trabalhando. Judeu. É, então. Dinheirista. Seja no Japão capitalista, onde o indivíduo, quando para de trabalhar, se ele não tem uma poupança privada, o Estado, além disso, o Estado não tem nada a ver com a vida dele, não tem aposentadoria nenhuma, na China comunista, se é o seguinte, também o Estado não dá a mão para ninguém. Se você não tiver um filho, por isso que eles querem ter filho homem, que o sustente, você não tem aposentadoria não, tem que trabalhar até morrer. Então, essa ideia... Vem cá, falando nisso, tu vai morrer quando, hein? Para ele te aposentar. Eu não sei. E junto morre esse programa, porque é o seguinte, que papo furado esse, né, cara? Vamos aposentar esse programa? É melhor aposentar ele, ele aqui. Aliás, puro... E você só pode ser aposentado para estar vendo esse programa. E você vai ser aposentadorado por incapacidade física e sexual. E mental. Por isso, aposentou. Tchau. Imbecil. Tchau, tchau, tchau.